É difícil começar esse vídeo, é até difícil começar esse vídeo, e torcedor atleticano, eu vou me botar no seu lugar, tá? Porque eu sei que em alguns momentos eu me boto como produtor de conteúdo, eu me boto como jornalista, e tá tudo bem, tá tudo bem, eu acho que vocês são torcedores, eu sou jornalista, também torcedor, mas sou jornalista, e eu preciso ter um pouquinho mais razão, né? Mas esse vídeo aqui eu vou deixar de lado minha formação, vou deixar de lado a faculdade que eu fiz, e vou simplesmente trocar ideia com vocês aqui, que são meus amigos, né? Porque, torcedor do Atlético, vou ser bem sincero, eu entendo o medo de vocês, eu entendo o medo de vocês, eu não preciso ser muito compreensivo pra entender o medo de vocês, não, é só abrir a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que o Atlético tá a dois pontos da zona de rebaixamento, e alinhado a isso, caminhando junto com uma classificação bizarra, que eu acho que isso tudo é muito bizarro, levando em consideração tudo que o Atlético fez e tudo que o Atlético pode fazer, é um desempenho bem abaixo no Campeonato Brasileiro, né? Quando o time entra em campo, a gente já viu o Atlético jogando muito mal e perdendo, como foi, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Fortaleza no Castelão, e eu vou tentar focar só nesse segundo turno, tá? A gente já viu o Atlético jogando mal e não conseguindo somar pontos, por exemplo, como foi contra o Bahia, a gente viu o Atlético jogando razoável e não conseguindo somar pontos, como foi contra o Corinthians, a gente viu o Atlético jogando bem e não conseguindo somar pontos, por exemplo, como foi contra o Fluminense. Então, de maneira geral, não é que o Atlético não consiga desempenhar um futebol capaz de sair dessa situação, o que é o mais preocupante? O Atlético não consegue pontuar. O Atlético criou um bloqueio ali com o Campeonato Brasileiro, que é um pouco assustador de verdade, é um pouco amedrontador. A gente olha para as possibilidades e a gente vê os times que estão do nosso lado com mais capacidade de reagir. Talvez seja uma visão um pouco pessimista demais, até porque existem times bem limitados nessa briga junto com o Atlético, como o caso de Bahia, como é o caso de Juventude, mas não dá para entender baseado em que o Atlético vai reagir no Campeonato Brasileiro, sabe? Essa é a grande questão. Aí você vai me falar, ah, Thiago, mas o Atlético vai lidar como se fosse Copa o Brasileirão. Aí eu te questiono o seguinte, eu falei isso até em live, contra, depois do jogo contra o Bragantino, ali na comemoração, nos bastidores que a gente acabou vendo. O Abner, relembrou de que jogo? O Zé Ivaldo, relembrou de que jogo? Relembrou do jogo do Campeonato Brasileiro ou relembrou do jogo contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil? Exatamente, relembrou da final da Copa do Brasil, porque isso de tratar como Copa não é simplesmente virar a chavinha. Eu acho que o Atlético sofreu muito nesse processo de virar chavinhas. O Atlético não conseguiu virar chavinhas para a gente acreditar que vai começar a virar chavinha a partir do jogo contra o Cuiabá, sabe? O Atlético, em vários momentos, teve oportunidades de deixar as Copas de lado e focar no Campeonato Brasileiro e não conseguiu, sabe? O jogo contra o Bahia era um jogo de festa, um jogo de comemoração do Nicão, um jogo de volta da torcida, sabe? Aquilo ali tinha todo um clima de Copa, tá ligado? Todo um clima de Copa. Perdemos. Mas olhando todo esse cenário, parece algo assim, muito negativista, muito pessimista, e no final das contas até é, mas não é um pessimismo que a gente desenvolve baseado em nada, tá ligado? É um pessimismo que o Atlético causou na gente. E é triste, porque o torcedor do Atlético não consegue desfrutar a temporada. Isso que mais me incomoda, assim, de verdade. Torcedor do Atlético não consegue ter um momento de paz. É crise de jogador com técnico, aí é técnico demitido, aí é indefinição de quem vem, aí é esse momento complicado no Campeonato Brasileiro, começa a perder em sequência, aí são as dúvidas nas Copas, porque as Copas foram campanhas lotadas de dúvidas. Será que a gente vai conseguir reagir para jogar contra o Santos? Será que a gente vai conseguir passar do Penharol? Será que a gente vai conseguir virar contra a Lidu? Será que a gente vai conseguir superar o Flamengo? E mesmo o Atlético respondendo essas perguntas de maneira positiva, a gente não consegue ver um torcedor do Atlético 100% confiante, um torcedor do Atlético curtindo a temporada. Temporada de 2018 e temporada de 2019 foram temporadas que o torcedor do Atlético teve um retorno muito maior, ou pelo menos ele se sentiu assim. Mesmo, mesmo, a gente podendo ter os mesmos feitos de dois anos históricos em apenas um só. É um negócio que eu acho que o torcedor do Atlético ainda não entendeu, cara. A gente pode ter o melhor ano em questão de resultado, em questão de desempenho, em questão de títulos, da história do clube. E mesmo assim, o sentimento é de preocupação, e mesmo assim o sentimento é de, cara, o que vai ser no jogo contra o Cuiabá? Era para o atleticano estar tranquilo, velho. Era para o atleticano estar tranquilo. Mas algumas perguntas precisam ser feitas, assim, agora falando mais de futebol, falando mais de campo-bola. Por que o Atlético chegou nessa situação? Eu boto dois principais pontos. Um calendário muito complicado, um calendário muito complicado, e o Atlético foi dificultando esse calendário. Como o Atlético foi dificultando esse calendário? Superando, é, vaga por vaga, assim, superando fase por fase, na real, dos campeonatos de mata-mata, tá ligado? Você viu o Atlético superando uma fase de cada vez na Copa do Brasil e foi lotando a sua agenda, o seu calendário, mesma coisa na Sul-Americana. Não teve semana livre, velho. Não teve semana livre. A gente viu vários times, depois que saíram das Copas e não conseguiram o desempenho e o resultado que o Atlético teve, desempenhar o futebol muito melhor e acabar subindo no Campeonato Brasileiro. E o Atlético não teve a sua oportunidade. A gente viu o Fluminense crescer muito no Campeonato depois que saiu das Copas. A gente viu o Inter crescer no Campeonato depois que saiu das Copas. A gente viu o Fortaleza com várias semanas livres. A gente viu o Bragantino com várias semanas livres. Sabe? Todos foram casos, assim, que conseguiram desfrutar de um calendário mais acessível, de um calendário mais tranquilo, de um calendário mais leve. Então, acho que isso atrapalhou muito o Atlético e isso faz o Atlético chegar muito cansado no momento decisivo. Isso é muito importante a gente bater na tecla, porque a gente olha para os jogadores do Atlético e a gente naturalmente vê os caras extremamente exaustos. Se a gente está exausto do ano do Atlético, os jogadores não aguentam mais, porque tiveram que se superar em vários aspectos. Sabe? Então, esse é um ponto muito importante para a gente deixar claro. A questão física não está 100% de vários jogadores, como é o caso do Terence. Os jogadores estão sentindo o momento que o Atlético vive na temporada. E o ponto de número 2, que é um ponto também que eu acho muito relevante, é que o foco nunca foi o Campeonato Brasileiro. E eu acho interessante esse aspecto, porque na teoria é um aspecto negativo, né? Na teoria, como a gente não vai focar no campeonato mais longo da temporada, num campeonato que pode fazer um estrago bizarro, que é um rebaixamento? É uma pergunta válida também. Por que o Campeonato Brasileiro em nenhum momento foi o foco? Mas aí eu venho trocar uma ideia com vocês. Vocês estão satisfeitos com vagas ou vocês querem títulos? Vocês querem que o Atlético volte a ser aquele Atlético de 2016 que comemora a classificação para pré-libertadores? Ou vocês querem continuar sendo o Atlético de 2021 que comemora a taça? Que comemora gol de vôleio em final internacional? Essa é a grande pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos, sabe? Porque o Atlético, ao longo de 2021, ele optou pelas taças. E eu acho que a opção de qualquer torcida gostaria que o clube optasse. Quantos clubes que não estão em fases tão boas quanto as nossas, falam, ah, mas falta ousadia da diretoria. Falta ambição da diretoria. Talvez a acusação por parte da torcida do Atlético é que exista ambição demais. É que exista uma vontade de dar um salto muito grande. E principalmente não ter um elenco compatível com todas as caminhadas que o Atlético teve ao longo da temporada. Eu até concordo, cara. Quantas vezes eu falei aqui que falta um velocista? Quantas vezes eu falei aqui que falta um jogador de mais controle no meio campo? Quantas vezes eu falei aqui que falta um lateral direito mais competitivo? Várias e várias e várias. Mas chega um momento, faltando cinco jogos pra gente encerrar a temporada, que não adianta ficar batendo na tecla, ah, mas falta isso no elenco, falta aquilo no elenco. A gente precisa pensar como esse time pode jogar um futebol capaz de sair dessa situação. E, de verdade, eu não me apego aos jogos de Copa. Eu me apego aos jogos do Campeonato Brasileiro pra saber que o Atlético pode dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Se a gente ainda esperar o Atlético de jogos de Copa no Campeonato Brasileiro, a gente vai continuar mal. Porque não tem que ser o Atlético de Copas no Campeonato Brasileiro. Porque jogo de Copa é de uma maneira, jogo de Campeonato Brasileiro é de outra. Sabe? A gente tem que esperar o Atlético do Campeonato Brasileiro. Das melhores rodadas do Campeonato Brasileiro. Que era um Atlético leve, que era um Atlético que atacava mais, que era um Atlético com muita presença dos alas na fase ofensiva, que era um Atlético com terãs desequilibrante, que era um Atlético com o Nicão fazendo a diferença, que era um Atlético sempre tendo seus centroavantes ajudando, seja Babi, Bissola ou Kaiser. Que é um Atlético que toma gol, mas tem poder de reação. Que é um Atlético que tem um ataque interessante. Sabe? A gente já viu boas versões do Atlético no Campeonato Brasileiro. E são essas versões que são completamente diferentes das Copas que a gente tem que voltar a ver. Pra gente mandar pra longe esse medo. Eu não quero entender o medo de vocês. Eu quero entender a expectativa de vocês pra final das Copas. E eu tenho certeza que vocês não querem se sentir medo. E sim querem se sentir esse sentimento bom focado nos principais jogos da temporada. Então o que eu quero dizer aqui é não adianta a gente continuar voltando o nosso foco pras Copas. A gente tem que tirar as Copas do nosso discurso voltado ao Campeonato Brasileiro. A gente tem que pensar o seguinte. É o Campeonato Brasileiro que vai fazer a gente ficar na Série A. Então o Atlético precisa ser o melhor possível dentro da competição. E ele já foi muito bom. Contra a Bragantino, contra a Fortaleza, contra a Fluminense, contra a Grêmio, contra um monte de time. O Atlético já desempenhou um jogo muito bom. Tem que parar com essa história de ah, eu não consigo pontuar. Tem que pontuar. Senão vai ser rebaixado. Agora tá na mão do próprio Atlético. Ainda só depende da gente. Mas se continuar dessa maneira, daqui a pouco a gente vai ter que continuar secando os outros de verdade. Então, encerrando o vídeo aqui, mas com apelo. Eu quero o Atlético do Campeonato Brasileiro. Mas dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.